Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff cumpre a agenda hoje em Fortaleza. Ela vai participar da formatura de alunos do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, e também vai inaugurar duas estações de metrô. Vamos ao vivo à capital cearense. A repórter Priscila Machado está em uma das estações que vão ser inauguradas pela presidenta Dilma. Bom dia, Priscila. Bom dia, Malu. O valor total do projeto da linha sul do metrô de Fortaleza é de R$ 1,5 bilhão. Desses recursos, R$ 1,2 bilhão vem do PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento. A presidenta Dilma participa daqui a pouco da inauguração de duas estações do metrô, a José de Alencar e a Chico da Silva. E a presidenta vai fazer o trajeto por trem entre essas duas estações. Quando ficar totalmente pronto, o metrô de Fortaleza vai beneficiar, além dos moradores da capital do Ceará, também os municípios de Maracanau e Picatuba. Após a integração plena com os demais sistemas de transporte, a previsão é que 350 mil pessoas utilizem o metrô de Fortaleza diariamente. E já foram entregues 18 trens que são totalmente climatizados para dar maior conforto à população, que também vai ganhar no tempo, na diminuição do tempo, nos deslocamentos. A ideia é que nos horários de pico, o intervalo entre um trem e outro seja de apenas 3 minutos. Malu. Obrigada, Priscila. E daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre a inauguração das estações de metrô em Fortaleza. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.